Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rating Rating do Santander Como funciona? Como faz para aumentar o Rating de 0 a 10? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Muitos inscritos do canal vêm pedindo para mim Leandro, fala para nós como funciona o Rating do Santander Então é o score interno do banco O Santander trabalha com o score interno de 0 a 10 Que de 0 a 6 ele seria uma classificação ruim e regular De 7 a 10, bom e ótimo Como que funciona isso? O gerente tem autonomia quando o Rating é 7 a 10 De 7 a 10, o cliente sendo varejo, Van Gogh ou Select O gerente tem autonomia para dar para um cliente No caso, vamos supor que seja o Select Ele tem um cartão Elite Platinum Select O gerente teria autonomia para fazer um upgrade para um Black Um Nick Black E também conseguiria fazer um upgrade para um Black Para um Limited Se for no Van Gogh Também conseguiria mudar um Gold para o Platinum Platinum para um Black Van Gogh É que agora no Van Gogh tem o cartão Black parecido com o Nick Só que vem escrito Van Gogh E também um Advantage Black E por aí vai E se for no varejo, a mesma coisa Então de 7 a 10, o gerente tem autonomia Para conseguir fazer upgrades nos produtos do banco Logicamente, se você tem uma renda de 5 mil reais E querer um cartão de 20, eles não vão conseguir Eles vão conseguir dar upgrade dentro do seu poder de renda Do seu poder de compra Logicamente que algum gerente ou outro, a gente ouve falar aí Que altera a renda para conseguir dar um produto bom para cada cliente Funciona mais ou menos dessa forma aí E como, Leandro, o que eu faço para conseguir aumentar meu Rate? Como eu falei no início que o Rate é um Score interno Então, justifica-se que Para aumentar o Score interno do banco Você precisa fazer movimentações dentro da sua conta Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma Você precisa ter movimentação constante na sua conta Por isso que alguns gerentes pedem para vocês 3 meses de movimentação Para confirmar que aquela movimentação é real Você fazendo compra de produtos do banco Tais como consórcio, ou também capitalização, ou seguros, ou movimentações de investimentos E por aí vai Você adquirindo Você adquirindo produtos do banco Ajuda muito o seu Score interno Nós temos aqui milhares de depoimentos no canal Dos bancos que eu fiz os vídeos Onde pessoas relatam que fez duas capitalizações Comprou um seguro Três dias depois Foi na agência O Rate estava sete Eu também tenho várias experiências comigo próprio Eu não tinha nenhum produto do banco Eu fiz um seguro residencial E um seguro acidentes pessoais Em uma semana Dez dias depois que eu fiz esses seguros O meu Rate estava oito Aí a central me ligou oferecendo o Visa Infinity Porque eles tinham bloqueado E aí me ofereceu o Visa Infinity Então o Rate é movimentação interna E dessa forma que eu estou falando para vocês A chance é grande Pode ser no varejo Pode ser no Van Gogh Pode ser no Select Se você tem um cartão Free Gold O Free ele é Gold O Mundo 1, 2, 3 O Style O Elite O OB Gold O Vivo O Duty Free Dependendo da categoria do seu cartão Você pode dar um upgrade nele Baseado ao seu Rate De 7 a 10 Se você tivesse 7 a 10 E precisar de um crédito pessoal O gerente também tem autonomia Para reduzir os juros do crédito Se você está cobrando 7 Ele vai brigar com você Por 4,9 5,5 De crédito pessoal No Van Gogh Ou no varejo Já no San Andrés Select A briga é para 1,9 2,9 de juros Para clientes de alta renda Então o Rate Ele funciona dessa forma De 0 a 10 Sendo que de 0 a 6 Não é legal Porém existe casos De pessoas com Rate De 5 e 6 Ter conseguido cartões De crédito Mas é raro O certo é de 7 a 10 E também Quando você adquire Um empréstimo pessoal É normal Que o seu Rate Cai naquele momento Então nós temos vários casos Temos clientes de alta renda De poder Que estive muito alto No nosso canal Que o cara fez um empréstimo De 500 mil reais O Rate dele Baixou para 4 Para 3 Perdão Baixou para 3 Depois subiu para 4 E agora voltou para 7 Então é normal Que quando você adquire um crédito Ou compra um carro Financiado pelo banco Dentro do Santander Que o seu Rate Cai Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Referente a Rating Do Santander Só para deixar uma pitada Aqui no nosso vídeo Nós vamos fazer um vídeo também Sobre o Santander E o Aymoré Quem teve problemas Com Aymoré Santander e Banco El Vou explicar como que faz Para você se livrar Desse problema aí do banco Tá certo? Pessoal Vamos para os abraços Então Pessoal Quero mandar um abraço Para o Aldo Santos De Juazeiro Do Padre Cícero Um grande abraço Meu amigo Para um salve Para o Clébio Martins Pimenta Bueno Rondônia Um grande abraço Meu irmão E um salve Para todos vocês aí De Rondônia Que tá ligadinho Aqui no nosso canal Alta Renda Um grande abraço Para todos de Franca Interior de São Paulo também E o pessoal da capital aí São Paulo Que tá dando essa força Para a gente aqui No nosso canal Cartões e Crédito Alta Renda Esperando aqui Nosso amigo O Marcos Tá decolando aqui Para chegar aqui em São Paulo E pisar na terra Do canal Alta Renda Um grande abraço Para todos vocês Espero ter gostado do vídeo Vim com Deus